portanto dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal 1º reis capítulo 3 versículo 9 se um gênio da lâmpada mágica aparecesse para você e lhe concedesse um pedido qual seria o seu único pedido riqueza dinheiro propriedades poder felicidade comida paz fama saúde longevidade ainda que esta cena tão conhecida seja inspirada na mitologia árabe ela nos faz pensar em nossos desejos intenções sonhos e prioridades qual seria o seu desejo a ser atendido no primeiro livro de reis capítulo 3 lemos sobre um encontro entre deus e salomão num sonho salomão era sucessor do rei davi e muito jovem havia assumido o reinado ele havia ido a jibeão para oferecer sacrifícios a deus naquela noite deus lhe perguntou o que você quer que eu lhe dê o jovem rei salomão temente a deus respondeu dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal em meio a tantas possibilidades para a concretização e contemplação de um pedido salomão pediu para que deus lhe desse sabedoria sabedoria para governar com justiça e distinguir entre o bem e o mal sabedoria é a arte do conhecimento na prática do cotidiano o rei salomão tornou-se segundo a bíblia um dos homens mais sábios da história mais tarde inspirado por deus ele escreveu o livro bíblico de provérbios no qual afirmou já no início para ser sábio é preciso primeiro temer a deus o senhor os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender peçamos ao senhor a sabedoria que vem de deus temer a deus é o princípio da sabedoria deus é sábio onisciente e nos concederá a sabedoria que vem do alto dele tudo mais que precisamos procede desta sabedoria inclusive a fé em jesus que nos traz a salvação eterna qual é mesmo o seu pedido a deus para hoje oremos amado pai celestial dá-nos a sabedoria que vem de ti para que alcancemos coração sábio para educação na justiça e para a nossa salvação em nome de jesus amém amém